A participação do Estado do Rio no PIB nacional teve a maior redução entre as unidades federativas no período de 1970 a 2020, com uma queda de 40,5% segundo o IBGE. O número foi apresentado durante a audiência conjunta das Comissões de Saúde e Ciência e Tecnologia, que debateram o projeto do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. As despesas com saúde nas esferas federal, estadual e municipal alcançaram em 2020 41% do valor da receita corrente líquida do governo estadual. Uma das saídas para a solução do problema da crise econômica no Estado, segundo o diretor da Assessoria Fiscal da Lerge, Mauro Osório, seria através dos investimentos em Ciência e Tecnologia na área da saúde. Ele apresentou informações sobre o Complexo Econômico e Industrial da Saúde e explicou a importância da discussão desse tema para o desenvolvimento do Estado. O que é o Complexo Econômico e Industrial da Saúde? É você pensar a saúde como saúde pública e como atividade econômica. Então, hoje o Sistema Único de Saúde é o maior sistema de compras públicas do mundo, porque os países que têm saúde pública, que atendem a qualquer cidadão, eles têm uma população bem menor que a nossa. Então, nós somos o maior sistema de saúde pública do mundo, tem um poder de compra muito grande, a gente tem importado cada vez mais remédios, máquinas, material de consumo médico. Então, a ideia do Governo Federal é, em vez de importar, vamos atrair empresas para produzir aqui dentro, vai esferir tecnologia. E a ideia é como é que o Estado do Rio de Janeiro pode ocupar uma parte desse espaço, do que vai se vir para o Brasil, o que a gente pode atrair para cá e o que precisa fazer para atrair para cá. O deputado Tandie Vieira, presidente da Comissão de Saúde, e a deputada Elica Takimoto, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, destacaram a união das duas comissões. E falaram como o Parlamento Fluminense pode contribuir junto aos governos federal e estadual para colocar o Rio de Janeiro novamente em um círculo virtuoso. Quando a gente articula, eu como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia e com o presidente da Comissão da Saúde, a gente pensa exatamente em meios de como a LERJ, como o poder legislativo pode ajudar nesse desenvolvimento desse complexo, como é que a gente pode atuar coletivamente. Hoje ficou muito claro aqui, nessa reunião promovida pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, para a apresentação do professor Mauro Osório sobre o Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que a gente tem uma oportunidade muito grande nos próximos anos, no tocante ao desenvolvimento econômico no nosso estado, e esse complexo como um eixo estruturante do desenvolvimento. Mas a gente também tem um papel muito importante de tentar desmantelar esse ambiente institucional hostil, que o professor Mauro Osório apontou aqui hoje, para o desenvolvimento de novas empresas e manutenção das empresas que já existem. Então ficou como proposta aqui hoje a gente voltar a criar um grupo executivo que trate dessas questões pertinentes ao Complexo Econômico e Industrial da Saúde e faça um planejamento nos próximos anos das ações que vão ser importantes para que isso aconteça de forma adequada.